Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para me falar dos meus 5 produtinhos reprovados. São produtos que eu comprei, que eu já usei, testei algumas vezes, para agora eu estar vindo aqui, no vídeo de estar falando, por que que eles são reprovados. Então eu vou começar pelo primeiro, a reparação total do fio Novex. Olha gente, por que? O que acontece? Como ele deixa o meu cabelo? Pode ser que em outras, em outras meninas, outras pessoas que utilizam esse produto, não. Mas no meu cabelo, quando eu faço a reparação, era 3 minutos, né? Geralmente eu lavo o cabelo, depois eu passo ele, deixo 3 minutos e retiro. Só que ele deixa o meu cabelo oleoso demais, sabe? Eu faço hoje, venho e escovo o cabelo, ou no natural mesmo, deixando natural, amanhã já está plastado, já está oleoso. Já está aquele brilho demais, porque cabelo oleoso dá um brilho, né? Por causa do óleo. Então, eu já deixei de usar ele, usei umas 4 ou 5 vezes para estar testando, tem até bastante ainda, e desisti de estar usando. Pode ser que, né, em outros cabelos. No meu cabelo, esse produto não se deu. E, né, até usei, falei dele na comprinha, mas continuei usando e ele vi que não gostei do resultado. O produto é esse aqui também, que eu mostrei na comprinha. É o da Tricene, que é reparação e proteção. O que acontece? Esse aqui é um creme de pentear, eu comprei justamente que é para cabelos quimicamente se tratados. Como eu já acabei de sair de uma progressiva, ainda tem química, porque eu pinto o cabelo. Então, eu usei ele... 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 Para dar caixas no cabelo, depois de pentear, né, no natural. Só que ele também deixou o cabelo muito oleoso. Meu cabelo ficou... Ao invés de dar aqueles cachos soltinhos, não ficou. Ele prastou muito, abaixou demais e ficou preguindo. Parecendo aqueles cabelos que estão lotados de creme. E não, eu só passo um pouquinho para pentear mesmo. Mas parecia aquela prasta. Parecia que eu tinha tacado um quilo de creme no cabelo. Ficou muito oleoso. Então, no meu cabelo, não se deu bem. Próximo produto, também de cabelo. Eu já tenho um, que é da linha da Barro Minas, o Keratina. Que eu já falei muito bem dele aqui em dois vídeos. Mas, agora eu comprei esse aqui. Esse aqui também é da Barro Minas, Monoi Therapy. Ele é uma máscara também capilar. E para cabelos cacheados, porque eu estou querendo ficar com o cabelo mais com os cachos. E ele é com óleo de Monoi do Taiti. Só que, ao contrário, meninas. Da máscara, da outra máscara da Barro Minas, com Keratina. Esse aqui, deixou a desejar. E o que aconteceu? Ao contrário, para deixar os cabelos cacheados. Eu passei a máscara, retirei o produto. E ele deixa o cabelo, no natural, enroladinho. O cabelo fica seco. Fica crespo, bem seco. Sabe, na hora de pentear, dá até gastura. Fica, tipo, rengindo. Então, deixou meu cabelo bastante seco. Com escova, que olha, como eu fiz. Ó. Fica bom. Eu já passei ele e usei, já fiz escova. Só que ele é para cabelo cacheado. Eu não vou ficar direto escovando todos os dias o cabelo. Né? Para estar usando. Então, assim, para o cabelo natural, não gostei. Então, para mim, ele está... Agora vamos para a área do rosto. Um produto, vocês sabem que eu uso bastante produtinhos da Avon. Sempre estou comprando, gosto muito. Mas um produto que está reprovado para mim, por eu ter a pele oleosa, Então, ele já deixa a pele mais oleosa ainda. Este produto bloqueado é o Solar 50 da Avon. O que acontece? E quando eu passo, ao passar ele, minha pele já é oleosa. Então, durante o dia, já vai escorrendo, dando aquele óleo, aquele brilho, sabe? E fica pegajoso. Eu não gosto nada pegajoso. Por isso que eu falo que eu já não sou de usar muito hidratante, porque eu sou chata com hidratante corporal. Porque eu não gosto de nada que fica pegando demais, melando na pele. Porque vem a poeira também, quando a gente sai ao ar livre, gruda tudo. Para quem a gente tem pele oleosa. Então, esse aqui, para mim, vou até procurar um outro melhor, porque eu não gostei. Para mim, está reprovado. Outro produto, agora, eu disse, também, em outro vídeo, comentei, só comentei sobre ele, mas está reprovado. Essa paletinha aqui, da Louis Sense. Eu reprovei essa paletinha. São algumas sombras. Hum! Olha, são sombras e dois blushes. Cores bonitas, não é? Bem bonitas as cores. Só que, pigmentada aqui. Porque na hora que você passa nos olhos, não tem nada de pigmentado. Você passa, ela borra embaixo tudo, porque ela é bem solta. Quando você passa, já vai caindo. E não fixa. Não fica essa cor viva que está aqui na paleta. Não fica nos olhos. E a gente quer uma cor viva. A gente quer uma fixação que vai durar. E ela não fica, essa fixação. Então, para mim, ela está reprovada. Então, pessoal, esses foram os cinco produtinhos que eu reprovei. Não está aprovado para mim. Como eu já disse, pode ser aprovado para as outras meninas. O que não dá caiba em mim, cai em outras meninas, em outra pessoa. Mas, para mim, não se deu bem. Então, é... Deixar de usar. Produto que eu não pretendo continuar usando. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. Compartilhem um vídeo para ajudar na divulgação. E também podem estar conhecendo. Eu vou deixar o link aqui. Vocês podem estar me seguindo também. Tanto no blog, tanto na minha fanpage. Eu vou deixar aqui embaixo. Então, muito obrigada pela atenção. Um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.